BEM VINDOS AO PISSE EM PÉ Senhoras e senhores, convosco, Fernando Rocha Boa noite, sala bandeira! Boa noite! Boa noite! Está tudo bem disposto a ser animado? Sim! Espetáculo! Pulo, que bonito e tu... Ai, tu também estás bonito hoje! Estou bonito, não estou? Ah, eu também estou bonito! Estávamos todos bonitos! Já explicaste os seus... Sabes onde é que eu fui buscar os nossos fatos? Aonde? Fui à noiva! Onde é que é a noiva? Fomos os três à noiva! Os quatro! Os quatro à noiva! E o noivo estava lá a ver! E deixou! Sabes o que é que o noivo disse? Para o ano volta! Mas para o ano é pagar! Eu acho que vou mais cedo! Ora bem! Vais casar! Ai, a noiva está ali... Olha, diz-me só uma coisa... Quem é que é a noiva? Quem é? Como é que se chama a noiva? Como é que se chama a noiva? Quanto? Quanto? Ana! Ana! Ou Ana, vais-te casar com a noiva? Em julho! Em julho! E como é que se chama o desgraçado? Está aí! Ele está aí! Ele está aí! O noivo! Rui! O Rui! Tens noção que não tens amigos, não tens? Ana e Rui! Olha, parece o casal Shrek! Apaixonados, feios e um burro a acompanhar! Essa é o Shrek! Ah, isto está bonito! E o Bicalho? Ouvi-se que o Bicalho está aqui na frente? Onde é que está o Bicalho? Ontem tivemos o padre Guilherme e hoje tivemos o Bicalho. Oh, Rui! Aquele que diz assim... Oh, Ana Bela! Oh, Ana Bela! Oh, Rui! Rui! Os teus amigos não balam o caralho? Um amigo te dissesse... Não te metas nessa merda? E não lhe destes ouvidos? Não, que ele também se vai fazer a seguir. Olha, olha, por mim. Não vais? Não vais? Se casamento fosse bom, não era preciso testemunhas, caralho. Quem é que vai levar o quê? Ah, é uma amiga que vai levar a noiva? Caralho! Já estávamos a falar... Chama-se a isso, casamento à espanhola. Casamento à espanhola, é isso mesmo. Já percebi, pronto, ok. Casamento à espanhola. Pronto, isto é tudo muito moderno, está tudo bem, não há problema nenhum. Quem é que vai filmar? És tu? Tu vais filmar, hein? O casamento ou a festa? Só vamos os quatro, não é? Vai ser mais íntimo. E mexer numa quinta, numa pastelaria, caralho, não é? Dá para os quatro, safoda. Olha, quatro meias de leite e quatro matas. Pronto, está feito, safoda. Não há espanhola, é tudo junto, tudo ao molho. Ora bem, hoje é o último espetáculo, não é? O último espetáculo de oito. E durante estes dias, eu fui... Tu estás-te a rir porque não és tu que vais casar. É a tua amiga. Olha, boa amiga que tu tens, foda-se. E eu estive a ver na Ticketline e houve pessoas que compraram os bilhetes para vir para aqui. E ela não se cala. Ela não se cala mesmo. Olha, 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 olha. Olha, não adianta mijar na cadeira porque o lugar não é marcado. Não, eu vou dizer uma coisa. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu dou-te o valor. Tu és cego no mesmo caralho, mas acertaste porque o burro de xerré que estava sempre a rir, realmente. Tu acertaste, acertaste o burro de xerré. Ora, diz lá, diz lá. Tu viste que houve jeito... Como é que te chamas? Tatiana. Estás bem, Tatiana? Tatiana. Está mais ou menos. Podemos continuar? Ou estas piadas para ti já chegam para o espetáculo de hoje? É fixe que ela faz... É drogada. É drogada. A gente põe o pateão, por foda-se. É, não é? Não, a gente só fala com ela e passa uma hora e meia e está a dar. Não, isto assim é bom, cara. Andámos nós a escrever texto por uma hora e meia, duas horas. Olha, fica aqui a rir a noite toda. Vem-se ver cá aí o pessoal de São Pedro da Cova e da Rei Tinto. E da Rei Tinto. A droga anda por dentro. Canelas. 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 O Petit mais gosta é Canelas. Olha, Canelas é aqui que o Petit... O Petit é que era só Canelas, olha. Está aí, o Petit, caralho. Esse é que era só Canelas. Grande Petit, grande Petit. Olha, e vou-te dizer, para ele Canela era até ao pescoço, porra-se. Deixe-me a lembre. Olha, comigo é ao contrário. O pescoço era até à Canela. Outros tempos, outros tempos. Outros tempos, dizia-me. Pois é, continua grande, só que não funciona, pronto, já. Ora bem, estava eu a dizer. Estive a ver na Ticket Line e vi que houveram pessoas que compraram bilhetes fora do país. E eu vi lá, França e Alemanha. Quem é que está aqui fora do país? Que levanta o braço. Mas de onde? Grenóbulo, França. Boa. Suíça. Suíça e França são os gays ricos com os gays mais caros. E ali em cima? De onde? De onde? Ao Fiena. Ao Fiena. Ao Fiena é um país. Ao Fiena. Ao Fiena é um país. Caralho, olha. É, ao Fiena, cuidado. Sabe porquê que eu não fui à Al Fiena? Porque não tenho passaporte em dia, mano. Senão era uma viagem que eu adorava fazer. Ao Fiena é do caralho, mano. Se fosse na Europa, ia um dia lá. É capaz de ter gays de ir no gino. Lúcia, que ali é o fumo. O que é que tem? Inglaterra. Inglaterra? É mais pertinho. Mais, Luxemburgo. É alguém do Luxemburgo? Quem é que é de Rio Tinto? Segura-lhe as carteiras. Olha a pessoa lá atrás a guardar as carteiras. Guarda aí que és só de Rio Tinto, caralho. Para comprar jantes ali em cima. O que é? Ali em cima? Quem é? Ali em cima de onde é que é? É Rio Tinto, cara. É Rio Tinto. Cerco? Ia, foda-se ali. Estamos ali em Jesus. Cerco, abaixa a bola. Estamos ali em um bairro social ali em cima, olha. Foda-se. Não digas nada. Fala, abaixa. A passagem de Dano no Cerco é fechada à facada, foda-se. Está tudo, malta? Está tudo. Não digas nada. Avança. Ora bem, em cidades portuguesas. Quem é que é de Lisboa? Lisboa. Está cá, ninguém? Não, o caralho, que nós esta semana tivemos muita gente que veio de Lisboa. Eu tenho que tirar o meu chapéu. Olha, e vamos falar de coisas sérias. Sim. Só da trofa, aposto que é. Peraí, peraí. E dirimezinho. É da trofa. Aquela gente é de onde? Da trofa? Aquela garia do caralho, só tens uma retunda, foda-se. Estão em todo lado. Mas funciona. Mas funciona. Não é que mata o a gaita. Está bem, é da trofa? É da trofa, está bem? Xetaco. E mais, e mais? Este povo também é da trofa. Ah, peraí, depois estamos a falar. Rio Tinto, não é Rio Tinto? Pessoal Rio Tinto? Ok. Paz Ferreira. Olha, Paz Ferreira. Paz Ferreira, caralho. Quem é que é de Paz Ferreira? E pagaste bilhete? Trazia-se uma cadeira, caralho. Trazia a cadeira. E dirimezinho, e dirimezinho. É, olha, é lá. É, é a terra das gaijas boas, caralho. Isso é verdade mesmo? É? Deves estar lá emprestada. É, é frio, caralho. Isso fica mesmo. Oh, que caralho. Vocês dão-lhe confiar se ele põe a blusa? Não. Há lojistas que põem um cigarro na porta para não entrar cigarros. E o Rio Tinto põe nem ela, assim. Nem cigarros, nem clientes. Não entra ninguém. Estás a ver? Mano, lixo. Ele está a ser isto, mas ele não vê um caralho. Não vê nada, eu. Olha, e o pessoal... Peraí, peraí. E o pessoal que está ali? O pessoal que está ali no canto? O pessoal da visibilidade reduzida. Olha, esta... Aqui, olha. Neste lugar da visibilidade reduzida. E aqui? Hã? Alpe andorada. Aí estás quase que andorada, estás a falar assim. A piroca dele é alpe andorada. A minha é alteza. Alfinete, que é assim. Só pica aquilo, não dá bem nada. Olha, ali... Quanto é que pagaram para estar aí? Esta gente pagou o mesmo bilhete que os outros e tem visibilidade reduzida. É meio espetáculo. Olha, eu vou-vos dizer assim. São mesmo aburros. Eu também tenho visibilidade reduzida. Tiva-se essa palco. Vão-se foder. Reclamem. Olha lá, como é que foi o teu Natal? Quer dizer, o meu Natal... Eu não gosto de Natal. Foda-se. Não gosto de Natal. Não gosto, pá. Porque é foda-se uma puta de uma trabalheira. Onde é que a gente passa o Natal? Para comer! Eu não disse a fazer o quê? Aonde? Na nossa casa? É ou não é? Ele não é particular. Ora, se eu estou em minha casa, eu desci as escadas, vi no quarto do vinho de pão, estou a fazer de pijama. E a minha mulher... Bem, tens de pijama? E eu colar a toda e mamas cheio de casa. Ai, vejo-te uma roupa bonita. Foda-se. Para o Natal é preciso uma roupa bonita. Então, mas o Natal não é celebração do nascimento de Jesus? É ou não é? É. E Jesus nasceu numa loja da Gucci. É verdade. É uma hipocrisia do caramba. E a mesa de Natal, a comida que a gente ostenta ali... É bacalhão. É cabrito. É rabanada. É bolo rica. E Jesus comeu o quê? Uma sanda danada com molho de coisa nenhuma. Ah pá, isso não é hipocrisia do caralho. Não gosto nada disso. É verdade. Só palha. E o teu? O teu, como é que foi o teu? O meu também foi uma merda. Porquê? Tive o mês inteiro de dezembro ouvir a música do Pingo Doce. Ai... Que cê... Vocês não estão fartos daquela merda. Quem trouxe? Quem trouxe? Foi o Pingo... Vamos para o caralho... Deixa-me só dizer uma coisa. Diz outra vez. Vamos para o caralho... Aquilo não rima aqui. Em Lisboa rima. Aqui não rima. Vamos lá cantar porque nós sempre... Quem fez aquela merda tem de ser um gajo de Lisboa. Quem escreveu a letra... Sim. É um gajo de lá. Tem de ser um gajo de Lisboa. Como é que se diz? É trouxe. Pois. E ele já é em Lisboa que diz assim... Quem trouxe... Foi o Pingo Doce. Aqui não. Como é que a gente diz aqui? Como é que era bem escrito? Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Quem trouxe... Quem trouxe... Foi o... Foi o Pingo Doce. Foi o Pingo Doce. Aí está. Aí é que estava bem escrito. É o Pingo Doce. Olha, mas também tive... Agora na época natalícia, tive a seguir o caso do João Rendeiro. Que ele está preso em África do Sul. É verdade. Mas ele assumiu o espírito natalício. Ah, foi? Foi. O cu dele parece azar em tempo de natal. Aquilo é um entra e sai. Mas no fundo ele está fazendo a prisão em África do Sul aquilo que fazia aqui no banco. Andar a encher o cu. Está a ser. Continua o negócio. E tu? Como é que foi, tio? Eu discordo um bocadinho de vocês. Eu gosto de natal. A única coisa que me faz confusão é a nova geração. A nova geração? Ah pá, por isso a pedir coisas ao pai de natal que ele nem percebe? Ao pai de natal, quero tipo isto, tipo aquilo. Ele traz um saco de tipos. Ah, já estou a saber. A abrir os presentes. Eu, quando era puto, eu abria o presente, rasgava aquela maneira toda. Agora não. Calma. Põe-me a gravar. Telemóvel. Eu vou fazer unboxing. E depois parece-lhe aquela velha que faz os tutoriais. Tutorial! Como abrir um presente! Gente, rasga-se o papel bem rasgadinho! Não é de quem? É chata do caralho. Que chata! Os putos estão com a mente... Se calhar sou eu que já estou antiquado. Estão com a mente tão à frente. Eu acho que eles já nem cagam. Eles fazem download. Eles são das lindas. Eu estou a ver aqueles miúdos que têm prisão de ventre. Eu estou a imaginar o olho de quatro voltinhas a dizer Waiting. Waiting. Oh pai, estou com a velocidade lenta. O meu sobrinho estava de volta de uma posta de bacalhau a fazer zoom para apanhar as espinhas. Deixa ver, não tem isso. Como é que ele fez a aposta de bacalhau? Assim, para ver se tem isso. Eu também faço isso, mas é outra aposta. Não, tu faz isso é a piroca. A ver se ele... Ah, mas resulta que ele apanhou uma. Não era a dele, mas apanhou... Olha, e outra coisa. Esse meu sobrinho estava na ceia de Natal. Oh pá, parecia que estava no Tinder. Sabes o que é o Tinder? Sim. Quer ou não? Uma seleção de gajos. Quero, não quero. Escolho, não escolho. E ele parecia que estava com o prato de Natal e no Tinder, que é Batatas, não como. Parou, como. Couves, não como. E o bacalhau parecia mesmo o Tinder, que é O bacalhau... Como, não como, como, não como. Olha, que se foda, dá para punhetas. O mal criado é o que ele é. O meu sobrinho é mal criado. É muito mal criado. O cu do João Rendeiro. Aí. Outra vez. Foda-se. Parece aqueles ambientadores da Rituals, sabem? Cheira a sabonete e está cheio de paus lá dentro. Sabes o que é que me preocupa? É que há pessoas que pagaram bilhete para ver esta merda. E há pessoas que não pagam para ver o cu do João Rendeiro. Há. Há pessoas que oferecem e ele oferece e as pessoas não querem. Sabes qual é a diferença entre o cu do João Rendeiro e este espetáculo? Outra vez. E este espetáculo? Deixa-me falar. A diferença entre o cu do João Rendeiro e este espetáculo é que este espetáculo leva menos gente cá dentro. E estás botado. Desmetido. Parece que acabou por aqui. Olha, uma coisa que eu não gosto, já que estás a falar de modernices, dessa merda do Tinder e o caralho. Uma puta de uma modernice, que a minha mulher agora aqui inventou essa merda, é comprarmos uma prenda para o amigo secreto. E, foda-se, quem é que já comprou prendas para o amigo secreto? Oi. E essa merda tinha algum jeito. E eu virei para a minha mulher e disse, caralho, durante o ano tenho as minhas amigas secretas e te fotos numa cabeça. Agora queres que compreendas, caralho. Diz ela, ah, estúpido. Mas no Natal a tua amiga secreta calhou a minha prima. E eu disse, sim, durante o ano também. Isso é chato. A minha mulher enfeita-me o ano inteiro. Chega a novembro e diz, ei, já estás a enfeitar o Natal? Ah, se foder. Não te rias, vai acontecer contigo. Põe-te a rir, põe. O João Rendeiro. Oh, que isso era. Já arranjou um negócio para fazer na prisão. Pôs o cu em timesharing. Ei, não se riem porque eu já lá tenho 15 dias. Olha, há uma merda que eu fico fodido no Natal. Sabe o que é? É que todas as famílias, todas, têm um tio bêbado. É que não é irmão, não é pai, não é o cara. É o tio. Há sempre um tio bêbado. Mas ninguém respeita o tio bêbado. As crianças andam lá a correr, de um lado para o outro. Tipo, caralho, chegam atrasados. Pronto, é isto. Pronto, é isto. Está vendo? Ei, olha, 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 olha. É, está. Agora é que eu quero ver. Que ele vai ter. As pessoas vão ter que se levantar para eles passarem com o currante à cara. Olha, queres ver? Olha, isto é que se chama passagem de anos. Olha, 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 olha. Mas não, a dizer, todas as famílias têm um tio bêbado. Todas. É que não é irmão, não é primo, não é cunhado. É tio. Só que ninguém, ninguém, tolera o tio bêbado, pá. Quer dizer, as crianças andam lá em casa, é correr de um lado para o outro, tropeçam no percépio, agarram-se ao pinheirinho, cai o pinheirinho, foda-se aquela merda toda. Ai, tadinho, são crianças. O Natal é para as crianças. O tio bêbado, depois de beber os copitos, levanta-se e diz, eu sei. Como é que se resolvia aquilo da Síria? Se fosse comigo. E tropeça também no percépio, agarra-se ao pinheiro, vomita em cima da manjadora e o caralho. E começam logo todos, ai, bêbado, estragou o Natal, foda-se, depois vêm dizer que o Natal é a altura de tolerância e paz e o caralho, e foda-lhe a cabeça ao tio bêbado. Vamos se foder, pá. Ninguém tem paciência para o homem, caralho. Mas tu tens um tio bêbado? Eu não, mas os meus sobrinhos têm. Olha, vamos ir, mano. Bom espetáculo. Até já. Divirta-se. Obrigada. Ah, que bonito. Passia os tempos que eu era a nóvia para os bailes. Eu gostava muito, antes de casar, arranjava cada homem. Arranjava assim, como optia. Eu nunca fui de homens bonitos. Ai, mas ele faz cada entrada por trás. Até ficava toda... Olha, ainda bem que vejo aqui muita gente. Ai, está cheio. Que eu agora vejo-me fodida. Que eu quero vender as minhas merdas. E o bolhão ainda está fechado. Só há um pouco ano. E eu tinha lá a minha banquinha. Agora vou pôr-me ter muita gente. Boa. No outro dia fui para a fila do Big Brother. Ui, que gente como não. Mas vim-me fodida que só vendia palha lá. Não dava para vender mais merda nenhuma. Bom, e eu agora vou tentar vender as minhas... Olha a tua, como é que tu te chamas? Oh, Zé Teixeira. Zé Teixeira. Zé Teixeira. Ui, oh, Zé Teixeira. Queres comprar uns tomatinhos? Oh, Zé Teixeira. Vou te dizer. Não é por serem meus. Mas são uns tomatinhos tão saborosos. Oh, Zé Teixeira. Eu digo-te. Se metesses os meus tomates à boca, não querias outra coisa, Zé Teixeira. Certeza que não queres, Zé Teixeira. Não, hein? Também. Coda-se. Olha, e aquele ali de óculos? Como é que tu te chamas? Rui. Oh, está bem. Oh, Rui. E tu nunca és comprar nada? Uma pencazita? Uma merdinha assim, não? É a tua esposa que está ao lado. É noiva. Mas, oh, Rui, tu ainda vais a tempo. Ela é magrinha, caralho. É assim uma mulher como eu. Vá antes para onde agarrar. Oh, Rui. Depois, no fim, a gente diz. Pode ser, Rui. E eu vou dizer também que eu também já sou casada há muitos anos. E estou bem casada com o meu mané, né? E eu nem era para casar com ele. Não era. Rite, rite. Não era para casar com ele, mas ele disse-me assim. Onde ele ainda? E eu? Oh, ué. Queres casar comigo? Não, vai-te foder. Vou casar contigo, caralho. Mas ele disse-me assim. Não, eu levo-te lua de mel. Havia umas coisas bonitas. Ai, então fui com um gajo para viajar. Então, olha, eu vou casar. Vou casar. Ai, não vi merda nenhuma. A única merda que eu vi foi o papel de parede do quarto. Ora mais próximo, ora mais longe. Ora mais próximo. Ah, puta que o parede também. Vim-me fodida. Mas eu trato bem. Eu trato bem o meu mané, porque ele... Ainda para o Natal. E ele disse assim. Ó, dia de ainda. E eu? No dia de Natal quero comer bacalhau. E eu? Oh, pronto, já me fodi. Vou passar o dia na cozinha. Olha, enganei-me. Passei o dia no quarto. No dia a seguir tive que sentar no frigorífico. Estava tudo abrazado. É com o meu mané. Então, quando era novo. Ai, Jesus. Aquilo no Natal era... Olha, eu não sei. Reuniões de família. Ai. Havia umas primas todas. E metade dos meus primos. Foi por evidum pelo padre de entrar na igreja. Porque havia as beatas todas. Foi por evidum para o senhor da mercearia, o António. Porque lhe havia as clientas todas. E vim a descobrirem que foi por evidum de entrar no jardim zoológico. Foi a primeira vez que eu vi um leão com medo. O leão encostava a cu à parede e ficava muu. Ai, está a foder. Era de ser assim. Ele agora já não é assim. Também já está para o velhote. E eu também já tenho tanta disponibilidade. Também é verdade. E ele no outro dia virou-se para mim. Ah, de linda. Arranjei uma amante. E eu. Ah, está bem. Uma amante com essa idade. Ah, arranjei uma amante. Olha, deve ser como a tapa. Deves meter lá montes de dinheiro e não usas aquilo. De certeza. Mas eu vim aqui e fui para falar com... Oh, rosa. Rosa. Que é, caralho? Tu gastas-me um nome. Me foda-se. Ai, estás aí. Que é que tu queres, caralho? Tanto demoraste tanto tempo. Onde é que tu andaste? Estava a ver o goeixa. Estavas a ver o goeixa? Mas tu gostas de ver o goeixa? Ai, eu adoro. Eu adoro o goeixa. Até quando ele tinha bigode, eu apanhava lá no bolhão. Eu dizia, oh, goeixa, anda aqui à minha banca do peixe para eu te dar o meu brebinho. Olha, olha que se calhar não ias com sorte. Não, porquê? Então, quando ele estava aí na Praça da Alegria, ele chegou a ir ali ao bolhão, também à minha banca, e disse, quero uma hortaliçazinha, se eu gosto. Quero um bocadinho de grelo. Foda-se. E ele virou-se para mim, não, 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 que eu gosto é de pepino. Caralho, também isso grelo já é como roeixa. Foda-se. Que é que foi? Que posso estar para aqui a olhar também, caralho? Andas, está aqui para e metes-se na vida do seu. Mete-se aqui à janela, oh, caralho. Andas, sempre para ver como é o que vem. Olha, sabe onde é que eu gostava de ir? E o Gustavo, sabe-as de onde é que eu gostava de ir? Aonde? Era o Bigo Braves Famosos. Olha, tu sabes quem é que havia de ir ao Bigo Braves Famosos? Quem é? O Quim do Talho, lá no Bolhão. O Quim do Talho? Mas o Quim do Talho não é famoso? Ah, está bem, mas ele lida com carne de vaca há muitos anos. Ah, pois, não está, então está bem. Olha, por falar em vacas, tu não viste a som? Que são? A mulher do Faustino, Chapeleiro? Não, Coralho, aquela que tinha o primo que até emigrou para a Suíça tem que resolver uma amante, mas ela depois fez uma operação e agora ele não se consegue sentar. Ah, essa não é aquela que tinha uma irmã, que tinha uma mama maior do que a outra, que a mama era tão pesada que quando ela andava para a frente começava a andar às voltas? Não, Coralho, não é essa. Ah, estou, Coralho. Era aquela que até não era muito boa da cabeça, que foi trabalhar para a tabacaria do Zumiro. Só que ela não estava boa da cabeça e pensava que trabalhava numa ouribusaria porque passava os dias a fazer brochas. Ah, olha, eu já sei quem estás a falar. Sabes que o filho dela ficou frio da cabeça, está bem? Ah, sim. É, diz que é caminhão, diz que é um caminhão e ela vai pela estrada fora. Ah, concordo. Ah, é que eu não soube de nada. Ah, é verdade. E não é muito, não é pouco, bastante até. Ah. Ah, não esqueço. Mas acho que ela andou assim, zano. Ah, foi. Foi só que para aí há dois ou três meses deixou-se nessas coisas. Ah, deixou, curou-se, então. Não, ficou sem gasolina. Quem é que você olha? Caralho, foda-se. Ah, se eu olhar para aqui, oh, caralho. Ah, se não tem vida, vai lavar a louça. Caralho, foda-se. É que pariu a minha sorte. As bilhoteiras de baralho. Mas ação, hein? Ação que eu estou a falar, tu não te lembras? Aquela que foi casada com o Manoel Taberneiro. Ah? Sim. E depois fodeu-lhe o vinho todo. E disse que evaporou com o aquecimento do Alan. Ah, essa filha da grã da puta. A vaca do caralho. Lembro perfeitamente que abandonou o homem. Desquitou-se do homem. Olha. Abandonou, deixou o homem na penúria. Não lhe deixou nadinha. Aliás, só lhe deixou uma coisa. Um par de cornos. Ah, mas sabe o que é que eu vou dizer? Uma coisa. Essa era como as outras. Olha, me tia amambarejo. Não é que as filhas da puta. Passaram o dia à janela a dizer mal que toda a gente lá do banho. É verdade. Filhas da puta. Eu detesto essas pessoas que se metem à janela. Metem-se à puta da janela a ver o que vai e o que vem. Mesmo milhoteiras do caralho. Se fossem mas a tomar conta da puta da vida deles é que faziam bem. É o caralho é que é, pá. Foda-se. E você também está aí a fazer... Ah! Aquilo é o... Aquilo... Como é que se chama? Tem o nome daquela sardinha pequenina, petinga. Não é? É bom com arroz de tomate, caralho. É, e tem o rabo na boca. É, e eu dava-lhe um beijo na boca. É pena que tem lábios fininhos, senão dava lá um biotuado, caralho. Beijinho, meu amor. Adorava que ele me fizesse uma entrada por trás. Não, e saia comigo. Saia comigo. Olha, mas essa filha da puta... E esses filhês da puta que se metem na vida dos outros, sabe-se o que é que lhe havia de acontecer? O que aconteceu aqui na padeira. O que é que foi, é? Foi o reu atropelada por um caminhão de merda, de estrume. É morrer... Ah, o caralho, também. Olha, Rosa, por falar a estrume, tu não tens nada ao lume. Está aqui um cheiro aos teus cozinhados. Oh, filha da puta, pensas que eu cozinho aos tua merda que tu comes? Sou muito limpo, caralho. Olha, para o teu governo, tu não me compraste a mim o bacalhau para o Natal? Comprei. E queres saber que eu me enjeito no bacalhau, filha da puta? Anda lá. Ai, filha da puta... Ai, eu nunca mais lhe compro o bacalhau de cor amarela. E é da mãe. Ai, eu queria vender aquela coisinha, não vendo nada. E este aqui, quem és tu? És quem? Olá, Guilherme. Quais uns melõezinhos? Não queres ver se eles estão maduros, assim? É o pau, para. Não, não. Não gostas de melões. Ah, também deves gostar de pepino, tu também. É que podem descomprar à vontade, porque é que agora esta juventude não compra merda nenhuma, só compra na internet, na internet, na internet. E eu no outro dia até fui à internet, fui ver se eram iguais, os produtos que as latinhas se eram iguais aos meus. E eu procurei lá, pus lá a procurar. Tomates grandes e grossos e pepinos compridos e volumosos. E começou-me a aparecer cada fotografia. E eu até fiquei assim, oi! E olha que quatro daquelas fotografias nasceu do meu manel. Ainda tinha o código de barras e tudo. E olha, e podem comprar à vontade que isto é tudo desinfetado. Eu já fui vacinada, já levei as três doses e tudo. O meu manel é que só levou uma. Porque ele foi lá ao centro de vacinação e ele disseram assim, olha, tem que enfiar as aragatouas. E ele percebeu mal. Adiou aquilo tudo e agora está proibido de lá entrar. Olha o que é. Oh, seu pati, até lhe vou dar uma coisinha que é para você levar lá para casa. Oh, seu pati, vou-lhe dar agora aqui uma banana. Mas, oh, seu pati, com uma promessa. Eu dou-lhe a banana agora e você dá-me-la logo à noite. Ah, eu dou-lhe a banana. Ah, eu dou-lhe a banana. Ah, não vais comprar nada. Ah, aponte-te um porinho também, vai-se ver. Ah, que caralho. Ah, Deus do céu, que eu vou comer de nenhuma. Anda, bilingo, anda. Anda, bilingo. Eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama, Eu tenho um amigo que me ama, o seu nome é Jesus. Oh, 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 bilingo. Bilingo. O que estás a fazer? Não tenho água. Ah, hoje é lavagem a si, está bem. Anda. Anda, bilingo. Anda. Eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama, eu tenho um amigo que me ama, o seu nome é Jesus. Se já é bem-vindos à Missa do Galo. Hoje trago-vos a história de Lucas. Naquele tempo, Lucas passeava no deserto. Andou, 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 andou durante duas páginas da Bíblia. E parou. Olhou para o céu e disse, meu Deus, ajudei-me a caminhar no deserto, que me dói muito os pés. E Deus deu-lhe uns croques. E Lucas continuou, a certa altura, Lucas encontrou Tomé, que era um desconfiado do Caraças. Oh, bilingo. A certa altura, Lucas encontrou Tomé, que era um desconfiado do Caraças. vou-te levar à tua mãe, bilingo. A certa altura, Lucas encontrou Tomé, que era um desconfiado do Caraças. E a verde lhe-á perguntado, querer-de-eis comer um bocado de bolo que eu tenho aqui? Quereis-lhe-o? E ele disse, primeiro tenho de o ver, que eu sou Tomé e tenho de ver para crer. E continuaram os dois pelo deserto e encontraram o António e disseram, olá António, quem é esse menino que tens ao colo? E o António ficou atrapalhado e disse, é o meu sobrinho. E eles responderam, António, António, olha que tu não és nenhum santo. E ele disse, olha pior do que o João, que anda com uma ovelha. E chegaram ao mar da Galileia e estava Pedro chateado a mandar-me ir com Moisés. Oh Moisés, fecha as algas, fecha as algas, que por tua causa lá se foram duas traineiras. E Tomé olhou e disse, eu não acredito, faz outra vez para eu ver. E Moisés fechou as algas. E entretanto juntaram-se todos os profetas e santos na casa de Pedro, que fez uma sardinhada na póboa. Estavam o Santo António, o São Pedro, o São José e o Santola, que eles encomandaram o marisco. E estavam todos na Ramboia a saltar as fogueiras que o João tinha feito. E de repente este reparou que Lucas estava sozinho num canto. E João perguntou, tu não saltas à fogueira? E ele disse, não porque não quero estragar os croques. E depois estavam todos a... a... Oh, bilhinho! O que é que se passa, bilhinho? Estavam todos a comer e a beber e a comer e a beber e acabou o vinho. E foi no momento que apareceu o São Mateus. Rosé! E Lucas conheceu neste dia e formaram-se uma banda Lucas e Mateus. E voltaram todos a comer e a beber e a comer e a beber e acabou o vinho outra vez. E alguém disse, acabou o vinho, por favor, ligar-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E o Santo António disse, eu ligo, que eu também sou novo um e tal. E nisto apareceu Jesus. Jesus, e a verde-a perguntado, querer-lhe-is beber? E ele, sim. E Jesus pegou fogo à alga. E ele, o que é isto, Jesus? E ele respondeu, então não preferimos água ardente? E começou-lhe a rir, a rir, a rir, a valer, que era a brincadeira que ele fazia em todas as festas. Bilim. Eu vou-te levar à tua mãe, Bilim. E no meio da festa, e da alegria, e do contentamento, alguém se virou e disse, Oh, já comemos, já bebemos, já dançámos. Agora íamos, era as quengas. E Jesus levantou o cirado e disse, Não, nunca, não vamos a lado nenhum. É as que venham cá. Pegou-nos JN, e ligou-me a tal de Maria Madalena, que também era 9-1. E Pedro perguntou, o que é que ela vem cá a fazer? E Jesus pescou-lhe o olho e disse, Vem-nos só lavar os pés. E ouvindo isto, Lucas, que já estava com o Mateus Rosés, clamou, vem-nos lavar os pés, até o meu já amarrou os croques à gaita. E nisto apareceu Maria Madalena. E Pedro reparou que as águas estavam a abrir e lhe estavam a dar cabo do casco da treineira. E ele respondeu, porquê que as águas estão a abrir? E João respondeu, Foi Moisés que viu a Maria Madalena e levantou o casado. Palavra da salvação. Anda, Bilinho, anda. Bilinho, é para este lado. Bilinho. 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 É para este lado, Bilinho. É para este lado, Bilinho. Anda, Bilinho. Eu tenho um amigo que me ama Que me ama Que me ama Eu tenho um amigo que me ama O seu nome é Jesus Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Ah, pensava que vos gostava de falar para um cu, hein? Ai, estou com uma tosse. Ainda bem que é tosse seca, se fosse daquela molhada. Eu me lembro. Eu estou muito triste. A época do Natal deixa-me sempre muito triste. A vida do cu não é fácil, sabe? Estás a rir? Também estou-me a cagar. Gostas deste cu? Não estragasse o teu. Também tinhas estas estrias que eu tenho, direitinhas. Olha as pregas todas, direitinhas. Há quem já não as tenha. Não é? E não é muito. E não é pouco. Eu não gosto do Natal porque nunca ninguém me dá apreendas. Os outros órgãos do corpo humano têm todos direito. Apreendas. Menos eu, é. Quem é que recebe anéis? Alguém recebeu anéis? Ou alianças? Cara, tu não vais casar? Olha, minha filha. Estás a ver estas pregazinhas aqui à volta? Depois de casar eu quero ver se consegues manter isso. Ai, Zé. Acho que é... Opa! Mas estava a dizer, eu não gosto destas cuecas do fio dental. As mulheres têm uma puta de uma mania de vestir isto. É que eu quero dar um peido. E o peido bate no fio, abre em dois e a subir vai... O outro dia o meu dono foi cagado, esqueceu-se de tirar as cuecas do fio dental. Olha, fez um cagalhão de risco ao meio. Mas eu estava a dizer, eu não gosto do Natal pequenininho. Ninguém me dá prendas. Olha, os dedos recebem-nos anéis. Por exemplo, os ombros das mulheres recebem carteiras da Louis Vuitton e da Gucci e da Prada. Os pés recebem sapatilhas da Nike. Até o fígado recebe prendas, garrafinhas do uísque. Agora, alguém compra alguma coisa para o cu, ué? Nada. Nem uma queixinha de expositórios. Ah, 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 que é a minha senhora. Você também não gosta de comer gomas? Eu também gosto. É uma tristeza. E depois eu sou muito solitário, passo sempre o Natal sozinho. Ninguém quer passar o Natal com o cu. Dizem, ah, aquilo vai dar merda, de certeza. Porquê? Porque eu sou sozinho. As pernas são duas, não é? Passam o Natal uma com a outra. Os braços são dois. Os pulmões são dois. Os rins são os dois. Até os intestinos que só fazem merda são dois. Passam o Natal juntos. E os intestinos fazem merda. E quem é que leva com a merda deles? É o cu, ué? E agora vocês dizem assim. Ah, Sr. Cooey. Ah, Sr. Cooey. Mas a piroca também é sozinha. Parece-vos. Não passa o Natal sozinho. Aparece sempre os dois primos que vêm da aldeia. São os colhões. Verdade. Há uma parte do corpo que também passa o Natal sozinho, que é a pitareca. A pitareca passa a ser... Mas essa também não gosta do Natal. Passou o ano inteiro a levar com o tronco de Natal, que até já enjoou. Essa não gosta. Uma tristeza. Houve um ano, um ano que eu passei um Natal, que eu recebi visitas lá em casa. Mas não gostei. O meu dono, no dia 23 de dezembro, bebeu um frasco inteiro de piri-piri. No dia seguinte apareceram as minhas primas da aldeia. Feias, filha da pochumas amarroidas. Uma delas tinha a cabeça tão inchada, parecia um dióspir esborrachado. Foda-se. Vomitaram uma casa toda. É verdade. Olha, e se o senhor também senta-se de lado, também deve ter as primas. As moças têm primas. Têm primas como ela, hein? É fodida, não é? Olha, sou-me livre. Mas eu não gosto. Vocês gostam do Natal, não gosto? Sim. Eu não gosto. Vocês gostam de músicas de Natal? Sim. Então eu vou-vos oferecer uma musiquinha de Natal escrita por mim. É. Eu estava a cagar e escrevi. Foi. Ora, chutem aí a musiquinha. Vamos, vamos pôr... E isso está a rolar. Deixa-me afinar a voz. Primeira vez que vocês estão a ver um cu a cantar. Ora bem. Primeiro poema. Ouçam bem com atenção E que ninguém me leva mal Pois vou falar com o coração Aquilo que eu acho sobre o Natal Ai, é tão lindo, paz e amor Nasceu Cristo salvador Canto eu e cantas tu Petem-me com o Natal Bem no meio do olho do rego Do cor Do cor Do cor De janeiro a novembro Portam-se como animais Têm e beijam uns dos outros A ver quem se fode mais E durante o ano inteiro Há racismo e homofobia Mas quando chegou o Natal É tudo uma hipocrisia E é tão lindo, paz e amor Nasceu Cristo salvador Canto eu e tu Despertem-me com o Natal No coelho No coelho Vias políticos e banqueiros Um ao outro é vigarista Mas se forem apanhados Quem se fode é o motorista E isto não é de agora Já vi muito disto aqui Lembrou-se da casa pia Quem se fode é o bebê E é tão lindo, paz e amor Nasceu Cristo salvador Canto eu e tu Espertem-me com o Natal No coelho Uh, baby Parem já com esta merda Já nem quero cantar mais Quanto mais conheço gente Mais gosto dos animais E é tão lindo, paz e amor Nasceu Cristo salvador Canto eu e tu Espertem-me com o Natal No coelho Espertem-me com o Natal Não ouvi nada Não ouvi nada Quero ouvir mais Espertem-me com o Natal Mais uma Para partir tudo Espertem-me com o Natal Que lindo Só mais uma Espertem-me com o Natal Que lindo, pá Não há nada que estraga este meu dia Nada pode estragar isto Este momento Foda Alô, alô Seira-me cui Seira-me cui Seira-me cui Oh cui Dá-me um abraço Está aqui uma coisa bem apessoada Como é que o senhor se chama? Som senhor piroca Oh senhor piroca A piroca não é coisa de rapaz? É Então porquê que a cabeça é cor-de-rosa? Devia ser azul, hein? É cor-de-rosa porque é uma prenda para as meninas Olhe uma coisa Estou agora aqui Olhar para si Vire-se para a frente Para as suas vias Olhe, é a primeira vez Que eu estou a ver uma piroca com braços Então Como é que querias que eu coçasse os tomates? O que é que você queria? Quero-te dar um abraço Não, foda-se Que a seguir a um abraço Você dá-me aqui uma cabeçada Não quero Não quero Vem cá Nada Nada, foda-se Eu sou daquelas inclinadas para a esquerda Não sei se Ela sabe Ora bem, este espetáculo É memória a mim Que eu sou o piso em pé Ok, até vou contar aqui umas anedotas Vocês sabiam que eu pareço o Pai Natal? Tenho barba E ando sempre com os sacos Tive umas prendas este Natal Deram-me um cascol E eu disse Oh, deviam ser oito Que isto é só pescoço Deram-me também um par de sapatos E eu ia calçar os sapatos E olhei para baixo e disse Ora bolas Ok, vocês não estão a curtir muitas anedotas Vou fazer imitações agora Vou imitar A gaita do Rui Uma imitação da gaita do Rui Deixa lá Rui Eu às vezes também me sinto em baixo Mas não há problema Porque tenho sempre uma mão que me ajuda Oh, 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 o Teixeira Não queres dar ali uma mãozinha Não Bom Tenho que ir embora Oh, Rui E ela é noiva Coitadinha Vai ser cada desilusão Bom, tenho que ir embora A última anedota para acabar Até parece que se sentaram em cima de mim Bom, vão-me embora Porque está a ficar frio E se estiver muito frio Eu desapareço Adeus Bem pessoal Notíssima de última hora O Cú do Rendeiro já recebeu mais visitas Com o Museu do Berardo Obrigado Não, malta Este é o último espetáculo Destes oito que fizemos agora E eu queria pedir um forte aplauso Para a realização do Pissem Pé Um forte aplauso Para a produção do Pissem Pé Especial Natal Para o Seabra Para o Miguel Para o Rocha Para toda a gente que veio cá Nestes cinco dias E queria chamar uma pessoa muito especial ao palco Que é o Jorginho O Jorge Macedo O grande Jorge Macedo Anda cá O Jorginho Está connosco neste projeto Desde o primeiro dia E ele teve em todos os espetáculos a filmar E é o maior Muito obrigado Jorginho Muito obrigado Um forte aplauso Um forte aplauso Já comi melhor E este E como hoje é o último espetáculo Eu queria fazer uma pergunta Que é assim Nós somos abordados muitas vezes Nossos quatro E perguntam-nos Opá, vocês quando estão lá atrás Nos bastidores do Pissem Pé Especial Natal Aquilo deve ser uma loucura Deve ser uma ramboia do caralho Como é que é? E acho que as pessoas têm curiosidade Eu tenho a dizer que já foi melhor Já foi melhor Já foi melhor Aqui há uns anos atrás Havia muito Como é que se chama aquilo? Prostituição Muita prostituição lá atrás Muita, muita, muita Anuens, cabalos Muito, muito, muito Agora está um bocado diferente Mas eu queria convidar a malta A conhecer os bastidores Querem com os seus bastidores? Sim Ai, tem que ser com força Senão não mostro nada Querem ou não querem? Sim Vamos lá então Vamos, Jorginho Vamos lá Temos aqui o grande Elidio Moreira O nosso produtor Um forte aplauso para o Elidio Moreira Um abraço à malta Um abraço à malta Tudo está bem, Elidio? Não se trece Eu esqueço-lhe um bocado Vamos lá Calma, Elidio Vamos ao camarim do Fernando Rocha Está a descansar Coitada, deixa estar Aquela artista Ficou com o camarim maior E tem ali o assistente Vamos ao Vamos ao de sete estacas Alguém me roubou os cornes Oh Rocha Mandem um abraço ao pessoal Olá pessoal Alguém me roubou esta merda É o stress É o stress do Vamos ao camarim do João Se abre Se abre Milhão Bata a porta Traz papel Eu sou o padrinho A minha mãe A minha mãe trata-me por Amorzinho Amorzinho E tu? Padrinho Eu sou tu bem A minha mãe trata-me por acidente Olha e o meu pai trata-me por um filho do Silva Do terceiro esquerdo Cá estamos os três Não é? Eu, tu e aquele Que ele também é petit Olha Desde que um gajo nasceu há três meses atrás O que é que tu gostas mais do mundo? O melhor desta vida é Mames 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 Eu também gosto de mamas E as Até dou chutes Pois estás Estás a dar chutes Olha Eu também gosto de mamas Mas elas devem estar em promoção É? É porque um gajo pede uma E vem duas Sabes o que é que eu não gosto? Potalco Fico com o nariz todo branco Ó Pedro Tu pões potalco no nariz Então ia para onde? No cu Ficavas com um comaradona Potalco Olha Eu não preciso de potalco O meu pai não gasta potalco Chega à casa do trabalho Dá-me duas sardas nas nalgas E pô Mas já está feito E as sardas nas nalgas Substituir o potalco No meu pai sim Porque o meu pai é um padeiro E ele chega com as mãos cheias De farinha de trabalho E tal Já está Pau Olha Mas não é só no cu Que se põe o potalco Pois Por isso Ele põe farinha no cu No resto não é preciso Na tringalha E nos tintins Ele põe fermento Que é para isto crescer Olha E deve ter posto no fermento Tens uma cabeça do coração Que piada Estás a rir de mim Olha para ti Agora estou a perceber Porque é que tem aqui Muita gente Isto é uma manifestação A favor do aborto Olha para ti Ó Pedro Vinhas ontem Olha Estava a olhar para ti Quanto é que tu pesas? Eu depende Olha de manhã Pedro Peso seis quilos À noite Peso nove quilos Oi hein Tu faz retenção de líquidos? Não A minha mãe é que se esquece De trocar a fralda Olha para isto Olha Pois fica a saber Que eu já sou um adulto quase Eu uso fraldas Para três meses Ih Ó Pedro Que exagero Faldas para três meses Eu Eu não Eu troco de faldas Todos os dias Três meses Isto deve ficar aí um monte Que chega a uma altura E nem sabe onde é que está a merda E o bebê Que é tudo igual Olha e sabes O que é que é bom Para substituir Má Más 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 Não falo de mal Sabes o que é que Eu não percebo O que é que tu Pronto Não interessa Eu para substituir Esses mamas Às vezes tenho chupetas Tens chupetas Tu Eu tenho chupeta Olha Esta aqui Aconselhou-me O meu pediatra Disse assim Para o Tomé É uma Uma chupeta de borracha Para quê Que é para Para me ir habituando Aos cozinhados Mamas da minha mãe Ah O meu pediatra Disse que a minha Tinha que ser de silicone Porquê Para me habituar Às mamas Da tua mãe Má Más 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 Que lindo Oh Pedro Que lindo Estou a falar sério Olha Isso aí Vou-te ser mais Parece que as mamas Da minha mãe Há um carrossel Para este pai Aos saltos Olha E sabes outra coisa O meu carrinho O meu carrinho É eleito Não Não venhas cá Com o carrinho O quê? Não venhas cá Com o carrinho Tu não és daqueles bebés Que nasceste roxo Todo roxo Sim Nasci roxo E é tu Pô Já sei quem é a tua mãe Quem é? É a vaca dos chocolates milca Má Més Más Més Más 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 Eu Venho de famílias muito ricas Eu tenho um carrinho eléctrico É eléctrico Que lindo O meu é melhor que o teu Porquê? É de traça-me um animal É o meu pai que empurra Peço o bicalho aqui a empurrar Empurra o bicalho Empurra Não, mas quando vais tu e o teu pai a empurrar Peço-me a junta de vozes Olha, tu não gostas do teu pai? Gosto Por acaso estou sempre a brincar com o meu pai Mas o meu pai é o melhor pai do mundo A adormecer bebês Ah, é? É, que ele às vezes manda cada farpa O berço fica a balançar durante 20 minutos É Outro dia mandou um Acusou 8.3 na escala de Richter Lá no quarto Má mês Má mês Má mês Má mês Má mês Olha Sabes, eu vou dizer uma coisa A minha mãe faz Lembra-se daqui Antigo Aqui antigamente Antigamente Aqui muito antigo Há três meses atrás Quando ainda estávamos na barriga das nossas mães Sim Eu adorava estar lá Estava tão bem Porque a minha mãe pinha música clássica E eu ficava lá assim zen Lá dentro Ouvi música clássica Apá, descontaria tanto Que às vezes até soltava um traque de zito Soltei tantos Quando lhe arrebentaram as águas Saiu a água das pedras Mas sentias-te bem lá dentro? Olha Para dizer a verdade Não sentia Eu não sei se acontecia contigo Eu quando estava na barriga da minha mãe Sentia enjôos E tonturas Tonturas Olha, hoje eu não sentia nada disso Mas também é normal Não é? Porque a minha mãe Trabalhava sentadinha numa secretária E tu sentias tonturas Porque a tua mãe Trabalha às voltas no varão É mostrar as Mames Mames Boa noite Sejam bem-vindos a um novo canal informativo PCNN O melhor canal de informação do Portugal Nesta época natalícia Fomos falar com um senhor Que faz bolo reis Bolos rei Bolos rei Que é pasteleiro Então estou aqui com um senhor Que fez o maior bolo rei do mundo Mas ele já anda há muito tempo nestas andanças Fale-nos lá um bocadinho do seu negócio É verdade Olha, tenho muito orgulho Porque eu comecei com a maior broa da vintos do mundo Foi um sucesso Não sabia? Corrou bem? Ah, mais ou menos A ideia foi boa e tal Mas depois a boa Começou a crescer tanto aquela broa Começou a crescer tanto Já não estava em a vinte Já começou a crescer para os lados Quando chegou a Oliveira de Douro Ih, que confusão Ih, a broa já não é da vinte É da Oliveira de Douro Ih, olha, nem quero saber Mas agora correu bem Que o senhor tem o maior bolo rei do mundo Agora sim Este bolo rei Até fui surpreendido com outro prémio Eu cheguei lá Prémio do maior bolo rei do mundo Ih, que espetáculo Ganhei Venha cá Tenho outro prémio Que é o maior buraco do bolo rei do mundo Dois prémios no mesmo bolo rei É verdade Fantástico, fantástico Dou-lhe os meus parabéns Então, e como é que foi a logística? Correu tudo bem? Não, correu tudo bem Aquilo, pronto Eu só tenho lá aqui a receber o prémio Porque o pessoal a trabalhar Mas onde é que está o bolo rei? É que eu ainda não vi Ainda não vi o bolo rei Você está a brincar comigo Você, para habiter aqui onde estamos Estamos no buraco do bolo rei E você tem que passar por ele Então, está aqui à volta do porto Você não vê? Isto, isto Você passou ali na ponte de freio Passou na ponte de freio Por baixo, passa o bolo rei Isto parece a crepa aqui À volta aqui Só ali uma zona Pronto, ali no bairro do cerco Que não correu tão bem Porque, pronto O bolo não cresceu Não cresceu o bolo? Não, sabe que ali no cerco Onde para a farinha fermenta Aparece tudo Pronto, mas Sim, a conta Mas à volta, olhe Serejas ali na Foz Ali junto à Maese A pera cristalizava A laranja ali em Balbão Enrique tem que estar ali o Fernando Rocha Isto foi O Fernando Rocha? Sim Então, amigo Alguém tem que levar com a fava, não é? Ok, muito obrigado para a simição Nesta época natalícia E em época alta do Covid Fomos também falar com um senhor Que é negacionista Então vamos ver a reportagem Com o senhor negacionista Que o repórter foi falar com ele Negacionista Está bem Boa noite Temos aqui um senhor negacionista Há quanto tempo é que é negacionista? Eu já sou negacionista há muito tempo Há muito tempo que eu não ando aqui a dormir Eu sou negacionista E isto há muitas vezes foi uma história com a minha mulher Desculpe lá Com a sua mulher? Sim, é verdade Cada vez para mim E diz assim Olha, opa, vai levar a louça Não, 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 não Isso não existe Isto é uma invenção tua Para controlares a minha vida Meu amigo Isto é uma invenção Não existe Isto é louça A louça não existe Então Você não tem louça na banca? Lá está Isto é outra coisa inventada pelos comunistas Isto é da banca Meu amigo Isto não existe Nada Louça na banca Isto não existe nada Nada, nada, nada Isto é uma invenção Isto é para controlarem o cidadão Meu amigo Você quer uma bilhinha A mim não me engano Que eu tenho Facebook Então O senhor não tem banca Então O que é que o senhor tem na cozinha? Lá está Outra coisa Outra invenção Outra invenção muito grande A mim não me apanham nessa A mim não me apanham nessa Meu amigo A mim não Assim é para não apanhar A mim não Eu leio coisas Meu amigo Eu leio coisas Tenho grupos Eu já nem lhe vou perguntar O que é que acha Das vacinas do Covid Isto do Covid Por acaso Eu acho que as pessoas Se devem vacinar Porque as pessoas Têm que seguir as normas Da DGS E isto não é brincadeira As pessoas têm que Realmente cumprir as regras Eu não estava à espera desta Agora eu não estava A mesmo à espera desta Seu filho da puta Anda cá Que vai levar nos copos Olha amigo Eu vou ter que ir embora Isto é a minha mulher É quando lhe A tentar explicar Que amantes Também é uma coisa Que não existe Que isto é uma imensão Não existe a puta Que eu parei Eu penso Que eu não vivo De lá 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 O nosso momento Informativo Do PCNN Amanhã Teremos mais informações Acerca do João Rendeiro Muito obrigado Obrigado Eles andam atrás de mim, eles. Eles andam atrás de mim, eles. Eu fodi a... Parti a montra da pastelaria. Hoje de manhã. Hoje de manhã. Foi hoje de manhã. Hoje de manhã. Sabe o que é que eu fiz hoje de manhã? Parti a montra da pastelaria. Peguei num paralelo e... E sabes o que é que eu fiz? Parti a montra. Parti a montra da pastelaria. Eu cheguei lá e disse, olha o senhor, quero um galão e uma torrada, mas não tinha dinheiro. E ele disse, oh, aqui não há pão para malucos. Eu, pumba, fodi aquilo tudo. Eu não sou maluco, eu não sou maluco, eu não sou maluco, não, eu não sou maluco. Eles pensam, eles pensam que eu sou maluco, mas eu... Eu fugi, eu fugi de quando Ferreira há um bocado. Eles queriam que eu fizesse a festa do Natal e veio o diretor do hostal e disse, oh Zé Tulo, vais fazer presepio humano. E eu disse, olha, abre o olho do cu e faz de gruta. Foda-se que eu não sou maluco. Olha, ia fazer de presepio, foda-se, eu não sou maluco. E eles pensam, mas eu não sou maluco. E eles dizem, ai, é para meter-me isto. E eu, porquê que estão a pôr isto? Ai, é um colete de forças. Porque eu tenho muita força. E eles, ai, tens muita força, és perigoso. É um colete de forças. E eles é que são maluco. Isto não é de força, isto vai lá e com jeito. É, são burros de forças. E eu não sou maluco, eles é que são. Eu, 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 eu fugi, eu fugi de lá do hostal. Foi, foi a seguir ao almoço. Almocei e fugi. Não, ia, 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 fugi com fome, eu não sou maluco. Não é? Eu, eu cheguei, eu cheguei lá, cheguei lá à cantina e a dona Lourdes disse, ó Zé Tulo, queres, queres comer uma torta? E eu disse, não, acabei de comer a manca. Ah, a torta é feia, foda-se. Que é coa meiai lá? Que eu não sou maluco? Você acha quem é que é maluco? É este que vai casar. Este é maluco, ele. E se quiseres, eu tenho lá um quarto ao lado do Ago, para quê? É o Rui maluco. Que ele é o Rui maluco? Eles queriam que eu fizesse do Coisas do Natal, mas, olha, eu já li a Bíblia, eu já li a Bíblia, sabes? Sais o que é a Bíblia, sabes? Eu já li, eu, sabes o que é que eu li? A Bíblia. Eu já li a Bíblia, eu já li. Ora, não bate certo aquilo, quem escreveu a Bíblia é maluco. Então eles escreveram que a Maria era casada com o José, com o São José, e teve um filho do Espírito Santo, que está lá escrito, sabes onde é que está escrito? Na Bíblia. E depois outro diz assim, olha, vamos escrever isto aqui, uma coisa chamada Bíblia. E eles, para dizer, era só uma seventa. Era uma seventa, era uma seventa, uma seventa, sabes? Eles apontam, sabes, o ano, era uma seventa. E houve um que disse, mas olha, isto vai dar merda, que as pessoas vão dizer, peraí, se a Maria é, portanto, é casada com o José, se a Maria é casada com o José e teve um filho do Espírito Santo, que é Deus, não é? A malta de Rio Tinto vai falar, é um serrotadilhas do Quareio, que seguram as mamas aqui, como aqueles, estão lá em cima a falar da vida dos outros, não é? E vão dizer, ei, então, mas peraí, se ela é casada com o José, teve um filho do outro, o José é cuerno. Está a ver? Ia dar barulho. E houve um que disse, não, então não, então vamos já sair. Vamos inventar que a Maria, depois de nascer o bebê, continua a vir-se. E escreveram isto no livro, espalharam pelo mundo, e o mundo inteiro acreditou. E depois já é que sou maluco. Mas, peraí, pensas que fica por aqui? Não! E eu disseram, peraí, vamos esticar mais a puta da corda. E esticaram, e escreveram que houve uma estrela cadente, passou no céu, assim, E houve três reis, três reis, três, três reis, árabes, que estavam assim, e viram a estrela e disseram, Olha! Nasceu um puto! Vamos agora aos três, olha, vê lá, tu, se isto cabe na cabeça de um tolo. É que nem no meu colega de quarto, que é mais lúcido que isto, e estamos a falar de um gajo que diz que é filho do Pato Donald. Olha o que eles se inventaram. Olha, os três reis magos abandonaram os reinos, o seu arém das gajas boas, e foram os três, num camelo, por um deserto afora, os três reis, sozinhos. E foram os três reis, sozinhos, sem segurança. Toda a gente sabe que o Médio Oriente é a malta pacífica, e que gosta de fazer amizades. E chegaram lá, entregaram as prendas ao puto, entregaram lá a licença, a merra, a ouro, a ganza, e o caralho, fumaram todos. Depois mais ninguém se lembra de merda nenhuma. E pronto, o mundo acredita nisso, e depois é que sou maluco. Mas eu não sou maluco. Não sou, não. Não sou. Olha! Veja se esta gente não precisa. Olha, este é maluco também. Este é maluco. Ele não disse nada, ele está se rindo. Olha, aqui vem ela risa. Boa noite. Ela risa. É maluco. Olha. Tu dás é comigo e é maluco, foda-se. Olha. Sabe o que é que a gente é? Estes são todos malucos. Ó, senhor Pati. Não são malucos eles? Eles? Quer ver? Quer que eu lhe prove que eles são todos malucos? Quê? Ora, vocês são vacinados? Fizeram um teste ali à entrada? Para que as máscaras? Eu é que sou maluco. Eu é que sou maluco. Olha, há uma coisa que é... Olha, há uma coisa. Ó, minha senhora. Há uma coisa que é de gente maluca. A passagem de ano. Fogo. Vocês já viram o protocolo que as pessoas fazem para a passagem de ano? Há, 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 há. Ó, senhor Pati. Desaperte-me aqui os cordões da bota. Um gajo é maluco. Foda-se. Puxa aí, caralho, esta merda. Desculpa, ó, senhor Pati. Desculpa lá. Isto não dá cartão amarelo, para não? Ó, sabe-me porquê que... Olha, é o último que se aforre. Ó, sabe-me porquê que são malucos? A passagem de ano. O protocolo daquela merda na passagem de ano. Ai, tem que ter... À meia-noite temos que ter uma roupa interior azul. Se não dá certo. E roupa nova, que se não dá certo. E eu já venho comigo. Dá uma minha castanha. Não faz mal, eu visto esta depois. Olha, é o maluco. Veja que eu sou maluco. O que é que estás a fazer assim e a tua mulher a bater a pau? Então já é a minha prenda de casamento para a tua mulher. Anda lá. Anda lá, o maluco. Mas olha, vejam-se isto não é de gente, maluca. À meia-noite temos que ter... Ai, a lingerie azul. Uma peça de roupa nova. E temos que bater taxos à porta. E temos que partir a louça velha cá fora. E temos que nos pôr em cima de uma cadeira e saltarem. À meia-noite com uma nota no bolso para dar sorte. E por um acaso que a derrumar dentro do porta moedas para atrair coisas. E levantar a perna esquerda para entrarmos com o pé direito. E mamar duas umas passas. Tudo à meia-noite. Foda-se. Porque como é que eu consigo fazer isto tudo? Mas isto é uma passagem de ano ou é um ritual de entrada para a maçonaria? É mais fácil, é mais difícil entrar no ano novo do que nas cuecas de uma freira. Ora, outra coisa que é de malucos. Chegou agora. Também tenho vaga para ela. Também há uma coisa que... É de gente maluca. Quer dizer, eu lá no hostal, eu lá no hostal, eu lá quando estou no hostal. No hostal. Eles obrigam-me a tomar banho, desde quando a tomar banho, a tomar banho, a tomar banho. Eu às vezes digo, quero ir com o meu fato de pateta ou de peludo. Ai, ele é maluco. Quer dizer, eu quero ir com o meu fato de pateta e sou maluco. E estes gajos, à meia-noite, da passagem de ano, vão todos vestidos de Pai Natal, mergulhar no mar. E o que é que acontece? São malucos? Não. São corajosos e vai a RTP e a SIC e a ETB e tudo filmarem. Fodas. Tomar banho no mar no dia 1 de janeiro. Aqui, matozinhos! Que a gente só de meter o dedo na água até gelar os colhões! Ai, não, minha senhora, eu já gelei os colhões. No dia seguinte, engravidei a minha mulher e sabe o que é que nasceu? Uma caipirinha. Pois eu é que sou maluco. Olha, olha, olha outra coisa que é... Olha, olha. Eles são todos malucos. À meia-noite agora, na passagem de ano, os hospitais já vão quase todos à guerra para saber quem é o bebê do ano. Antes eles nasciam, não é? Com um... Nasceu. Pelo safado. Olha, à meia-noite e meia, olha, pronto, meia-horita. Agora já se pode provocar o parto. Caralho! Eu ouço tal Santo António, o São João, o São Pedro, o São José, a Santa Maria, tudo ali que eu tenho que provocar. Caralho! Aquilo já vai ao segundo, caralho! Qualquer dia... Vida ao ar. Qualquer dia vão pegar um chip e enfiar-me na crica da mãe para saber a que segunda que a cabeça do menino saiu cá para fora. Ora, isto se a mãe for o primeiro filho, se for daquelas mães que já teve sete ou oito, vai a equipa de arbitrais em bandeirinhas e o caralho vai tudo lá para dentro. Até o treinador vai e entra o petit e foda-se com esta merda! Sai fora! Isto está tudo muito estranho. Está tudo maluco. Ora, vejam lá. Até a justiça portuguesa está maluca. Qualquer... Olha, qualquer processo de tribunal costuma demorar oito, doze anos. Eu não é, 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 eu não é. É, eu não é, eu não estou maluco para não. Pronto, oxe, e olha o que aconteceu. Há pouco tempo, só numa semana, prenderam o rendeiro, prenderam os bengos todos ao salgado, prenderam o pinho, foda-se, qualquer dia nós vivemos num país em condições. Eu até estou com medo. Não pode ser. A gente não está habituado a tanta seriedade. Pai, não. Não sou, ou sou eu que estou maluco. Sou, pai, não. Tu tens talento para maluca, está bem? Olha, olha, olha. Ô, meu senhor, você sabe, sabe o que é que é preciso? Para ser maluco, não é difícil. Eu vou-lhe contar o segredo para ser maluco. O senhor só precisa-se fazer uma coisa. É ser pobre. Porque rico não é maluco, é excêntrico. É, o rico não é maluco. O maluco são os pobres. Olha, por exemplo, olha, por exemplo, aquele gajo, o dono da Amazônia, como é que se chama o da Amazônia? O Alamáscara. Não, esse é o da Tesla. Também serve, pronto. O da Tesla é o Alamáscara, o da Amazônia, o Jeff Bass. E o do Facebook é o Zuckerberg. Não é? Tem nome de cerveja. O Zuckerberg. Esses três, são multimilionários. Dois deles querem ir ao espaço. E o outro diz que querem viver numa realidade virtual. São malucos. Visionários excêntricos. Maluco. Sabe quem é que é maluco? Amigo, sabe quem é que é maluco? O bubo é que é... Maluco é aquele que recebe o Ordad Mimo Nacional, não tem fiadores e sonha um dia comprar uma casa. Esse é que é maluco. Olha, eu estou aí, caralho, foda-se, vou embora. Bom, malta, quero-vos agradecer. O espetáculo está a chegar ao fim. Eu queria pedir só mais um aplauso para todos que estão aqui presentes. E quero pedir um aplauso especial para o Petit. Ah pá, o Petit, sempre para foderem-te a cabeça. Vem, vá aqui, sempre para foderem-lhe a cabeça. O Petit hoje levou mais pisadas que o cu do João Rendeiro. Bom, malta, mas não vai acontecer mais nada. Vamos brindar no vinho verde que é do meu Portugal. O verde vinho... Oh, Sr. Limpinho. Na, 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 na. É isto é que é música, não é que há? Plim, 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 plim. Quer saber o que é música? O que é que é música? Vamos brindar... O vinho verde que é do meu Portugal... Pronto. Embora há gente que são uns deficientes, que gostam mais da gaita do Petit. A ver, olha. O Petit tinha uma gaita com um buraquinho só. Toda a gente lhe dizia, toca... Também há deficientes aqui, pronto. Eu nunca tinha ouvido essa. Essa é bonita. Essa é nova. Que busca tão bonita. Essa é nova, Sr. Limpinho. Mas então o Sr. Natal como é que foi? Foi bom? Estava assim um bocadinho desanimado. É pronto. Eu mandaram-me vir mais cedo. Oh, Sr. Limpinho, isto está uma sessão atrasada. Vai mais cedo. Aproveita agora para limpar o palco porque tem menos merda que ao costume. E na verdade... Os outros dois não estão cá. Ficou um relhoto maior, não é? Mas eu faço como os escarabéis. cheguei a rolar e... Sim, ande lá. E quanto tempo é o Natal? Já percebeu que eu não estou bem disposto porque o Natal realmente não foi grande coisa este ano. Olha, começou logo no início. Começou no início? É impressionante. Logo, em novembro. Começou no princípio. Eu estava a fazer o Natal lá de casa. Sim. As árvores, Natal, o presépio. Aí era o Natal, olha, eu fiz um em árvore, passei ali o Rui. As bolas eram só para enfeitar. Essas coisas. Comprei, olha, o presépio. O presépio, a minha mulher disse, está bonito. Mas quanto é que tu gastaste no presépio? Aí eu disse, calma. Quanto é que eu gastei? Olha, a Nossa Senhora, o São José e o Menino Júlio, gastei 50 euros. Diz logo. Sim. O burro, o que é que ele está lá? No burro gastei 10 euros. E a vaca X. Eu nunca digo quanto é que gasto nas vacas. Faz muito bem, Sr. Limpé. Muito bem. E a vaca X. E depois? O resto, o resto correu mais ou menos, correu mais ou menos bem. Correu mais ou menos bem. Olha. Teve uma cunhada minha que ela gosta muito de cozinhados. Está sempre lá no Hell's Kitchen e no Coisa, essas coisas. Ela gosta muito de cozinhados e eu ofereci-lhe assim uma panela. Mas uma panela destas. Medicamentos? Não. Depressão. Ah, está bem. Uma panela de pressão. Não incentiva. Ah, sim. E eu até disse, então Nela, gostaste? Já cá estou, já cá estou. Olá, como está? E eu disse, oh Nela, gostaste? Ela... Espetacular. Espetacular. Mais valia ou não tens vindo? Olha, eu posso vir embora. Se calhar eu estava melhor lá dentro. Não, deixa de estar, Sr. Rocha. Deixa de estar. Diga lá. E nada está para chegar outro. Sabe porquê? Porque o Natal, o espírito, não é só o dia 25. Até ao reis, a gente já sabe que os camelos vêm sempre atrasados. Não, eu acho que devia ter ficado lá dentro, devia todas. Não, deixa de estar, deixa de estar, deixa de estar. E depois? Mas o... Ele que não está aqui. O Seabra é pior. O Seabra quando nasceu, ele era tão camelo. A mãe até cantava aquela música de Pá de Borga. A fazer-lhe festinhas. Põe-te a mão, na mão... Quero as vossas, está bem? Põe-te a mão, na mão... Não interessa. Sim. Bem. Eita que o pariu. Antes de distribuir os presentes... Eu disse para não trazeres vinho para a mesa. Estava a distribuir os presentes. E aquilo, olha, porra, tu vejo. A minha sobrinha. Sim. Eu disse, o que é que vais pedir? Eu já sei que o Natal, este ano para Natal tem pouco dinheiro. Ela gosta muito de música. Já sei que não tens dinheiro para guitarras, nem pianos. Mas dá-me mochilofones. Mochilofones. Dá-me mochilofones. Dá-me mochilofones. Santíssimo sacramento. Esta foi sacada com ganhos. Foda-se. Os abózinhos também lá estavam. Os abózinhos é a coisa mais fácil para a gente oferecer. Eles ficam maravilhados com tudo. Olha, o meu abózinho, ele já está a ouvir um bocado mal. E o que é que eu fiz? Dei-lhe um aparelho da mini-son. Ela é um aparelho da mini-son, avó. Foda-se. Ó, Selim, você não tinha uma coluna mais pequena que a puta parece um panique? Não, é que ela ouve mesmo mal. A minha avó deu-lhe um par de pantufas. Foi? Ela ficou contente duas vezes. Porquê? Ei, uma pantufa. Ei, outra. E eu disse, avó, é um par, uma pantufa e um pão-tufo. Sim. Você sabe que é para uns. Sim, sim. Olha para o cabelo daquele filha da puta. Mas eu tenho cabelo. É piada. Pentei eu para a frente para esconder os cornos. Olha, o meu filho que jogava, andava sempre a reclamar, jogar playstation numa televisão pequeninha e dê-lhe uma televisão nova. E ele a desembrulhar a televisão, a dizer, ei, oh pai, que grande televisão, que marca é? E eu disse, é sharp. É boa então, ou filha? Eu acho que é boa. Mesmo assim, ele ficou com o nariz de torcida e eu disse, queria ter que eu gastasse dinheiro numa LG ou numa Samsunga. Uma Samsunga. Uma Samsunga é melhor. Uma Samsunga é melhor. Uma Samsunga não é fácil. Pronto, então, oh Sr. Rocha, lá estava. esta parte correu bem, distribuição de prendas chegaram meus parentes de França, que bem todos os anos meus parentes de França Olá, a minha tia Olá tia, está tudo bem? Já vinha com dois netos Eu disse, quem são? Ah, le petit enfant Era um casalito, sim que era o petit enfant e a petit enfant era o petit enfant Era um casal era um casal Agora, a minha prima todos os anos há uma merda a minha prima só faz merda chega-me quase em cima da hora do jantar de Natal porque veio lá com desculpa Ah, sabes que eu estive em França mas trouxe o meu namorado novo ainda vim pela Suíça vim pelo Xambúrguer Vim pelo Xambúrguer Vim pelo Xambúrguer Vim pelo Xambúrguer Ela fez uma volta à Europa para trazer o namorado E eu olhei com aquela cara para o namorado e disse Outro! Diz ela, não Outro, não Este é diferente Finalmente encontrei um homem que me preenche Eu até lhe mandei uma boca ao Sr. Rocha Eu disse Oh prima, já te conheço Outro namorado para ser um homem para te preencher E não me digas que andas outra vez com o africano Com o africano Ou sei lá mas o cano é branco O cano é branco Era de África do Norte Sei lá Oh Sr. Rui Você não se ria Não, o seu é maior Espera aí Olha, ficou alto Caramba Ficou, ficou Não se senta aí Oh Sr. Limpinho E ela disse Não, não Eu agora já não ando com o africano Este é nórdico Tenho um tom de pele mais colorinho Eu disse Sim Este aqui agora é de nacionalidade sueca Ela disse Está bem Pronto Trouxeste um diferente um sueco para aqui E ela disse Mas este não é qualquer um Ai não Até Olha Mexeu comigo A sério E ele disse Este é um homem que mexe por mim por dentro e por fora Eu disse Porquê? Porque me enche o coração e por fora faz-me banho ao corpo Eu disse Porquê? Então Por fora ele é osteopata Olha Olha E o Sr. Lombard Deixou-me mesmo aqui A sério Porque a parte que mexeu comigo foi quando ela disse Ele tem um coração de manteiga É mesmo que não é o meu primo limpinho Quando ela disse O Sr. Rocha Até me come o véu Até me come o véu Até me come o véu E ele come E ele come mesmo Mais dois espetáculos Ia ser piada e ia com o caralho Já não havia bem para contar Mais uma semana eu estava a cagar farrapos E depois Sr. Limpinho E depois Diga lá E o chamado O Correndeiro Olha Então Eu quis saber Mais sobre Eu disse Apresenta-me então Lá o rapaz Ela lá Apresenta Olha Limpinho É o meu primo E tal E este aqui É o O Esferovite Não Isto é o jogador Do Benfica Lá o Esferovite É tu Ora veja lá Ora vê Como adivinhou Este é o É o Cleve É o Cleve É o Cleve É o Cleve Aliás A gente tratava Por Cleve Porque o nome dele É difícil de pronunciar Ah é? É É o nome lá sueco O nome dele Verdadeiro É o Clevopólen 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 Veja lá É difícil de dizer É difícil de dizer É o Cleve Clevopólen É o Cleve Clevopólen Eu disse Então Clevopólen Então és da Suécia Eu disse Então és lá daquela O país Do Ikea Que tem Móveis Baratos E fáceis De montar E no teu caso Falta sempre um parafuso Pois E no teu caso Temos de chamar Sempre um amigo Para ajudar a montar Metes-te com ele Ana É que o pé é tu Eu não devia ter limpo Olha Eu dei-lhe uma lição Sobre móveis Sabe Ó senhor Mas você percebe de móveis Eu Eu limpo móveis Há anos e anos Eu desde aqueles móveis De verniz Eu aqueles Eu Aqueles móveis Lacados Eu trabalhei muito tempo Naquela zona Da rota dos móveis Passo de Ferreira Trabalhei muitos anos Em paredes Trabalhei em paredes Muito tempo O meu patrão Era um atrasado Mas trabalhei-me lá Há muitos anos E olha E eu Móveis Móveis Eu disse Meu irmão Cleve É comigo Só há um Que não dá hipótese Que é A limpar Bancos E balcões Isso aí Tenho que chamar Os salgados Aí Olha Aí eu não consigo bater E depois? Depois olha A partir daqui Até parece que estava tudo No espírito natal Ó O senhor Petit A partir daqui Olha Desabou tudo Vem lá o sueco Com a mania Que vem da Suécia Não é que os suecos Têm essa mania Que vem da Suécia Vem com a mania Que vem da Suécia Eu abri-lhe a garrafeira Ô senhor Se abre E ele esquisito Olha lá Eu servi-lhe o que tinha E que ainda optei O que é que você lhe serviu Caralho Olha Primeiro Abri-lhe uma garrafita Do uísque Eu disse Toma lá Que marca era o uísque? O que é isso? É um bate 79 Ah mas é fraco Essa marca é fraca Não havia bem nada Eu não sei se é fraco Eu sei que eu disse Pronto Ele se calhar não gostou Fui buscar outra Que trabalho que ele me deu De buscar outra O trabalho não foi bem na garrafeira Foi aqui à procura de outra merda Ah sim, sim Eu disse Pronto Pega lá este O que é? É um cat-sarc É um cat-sarc Chega uma altura Que a gente já nem estava A discutir a marca do uísque Já estávamos dois empenados Olha Já a cantar um para cada lado Foi Eu só me lembro De duas ou três músicas Eu já estava a cantar Aquela música do Diogo Pissarra Chega uma altura Que já estava numa música Assim demais Uh 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 O que é? Põe a mão Na cabra Na cabecinha E outra Na cinturinha Põe a mão lá Na parrinha Vai acima Vai abaixo Vai acima Vai abaixo Filha da puta Foi pôr ali um copo Só para fazer Vai acima Vai abaixo É burro Todos os dias Eu disse Ô Cleve Cleve Ô Cleve Canta uma Sei lá Eu não sei Em buscas portuguesas Eu disse Canta o que souber Nem que seja em sueco Sei uma Cantou-me Uma Foi bonito Do Fred Mercury A sério? Sim Alfredo Mercúrio Porque não sabe inglês Qual era a música? Ele começa a me cata E diz Canta uma qualquer E ele começa com uma Da Fred Mercury Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Até limpei o cu Que já estava a soltar Uma lágrima Olha Até tenho medo Que eu roubo Mas cada vez Mas cada vez Ele a desanimar Mais Eu disse Sim Que venho O prato para a mesa Estamos em Portugal Pumba Bacalhau Ai tem espinhas E eu disse Ai Ai a donzela O bacalhau tem picos A princesa O esquisitaça da merda O bacalhau tem piquinhos E eu disse Assim Olha Vais comer bacalhau Porque bacalhau É um cacchi Só as gajas É que perceberam Só as mulheres É que perceberam Esta piada Olha Os homens Estão todos O que ele está a dizer Cacchi É aquelas merda Não é Um arco-íris Tem sete cores Elas inventaram Setenta cores E eu fiquei Lançado Que disse Ele aqui Eu a recebê-lo Com toda a polpa E circunstância E ele vem para aqui Armadinho Esquisito Não é Pó diabo Que o carregue Eu não estou cá Para aturar um sueco Até a sobremesa Se meteu com a minha sobremesa É sério Eu preocupado Com as visitas Os sonhos E as rabanadas Gostas mais meladas Ou queres crocantes E eu Ah Rabanadas Fritos E o meu Colestróle Colestróle E o meu Colestróle Até no vinho Olha Até no vinho Eu dei-lhe tudo O que tinha Na minha garrafeira Mas é exquisito No vinho também Eu disse Gostas de alentejo De douro De setúbal Fui escolher logo O que eu não tinha Não Eu preferia De dão De dão Olha Eu com medo De me enganar No pé Até trouxe Duas garrafas Espera aí só um bocadinho Houve um dos espetáculos Que ele só tinha Uma meia E ele enganou-se Ele mostrou a meia Que não estava rota E as pessoas Carro O que é que ele está a ser Agora o vinho É mesmo burro Filha da pessoa Fudeu as duas meias Para não haver enganos Não facilitei-me É burro E depois Filipinho E depois eu disse O que é que ele quer mais Quero o que é Que eu vá matar Um porco preto E fazer que me obtie Uma entrada A presuntos Com esse armado Eu te fudeu o joelho agora Fudeu o porco Fudeu-se tudo É bem feito É bem feito Olha Eu ao dar-lhe Do tudo Tinha do bom E do melhor E eu reparei Que ele já vinha Era com ela Fisgada Comida Sobremesa Vinho E hoje Chegou uma altura Que eu disse Ai é Vais ter um comer Que tu mereces Oh sueco da merda Vais ter Olha Queres vinho Vais ter aqui Uma reserva Uma quinta especial Que é A quinta pata Do cavalo E vais beber Da torneira Oh boy Comidinha É só frutos secos Toma lá Nozes Disse Disse A minha mulher Ele vai levar Uma chapada Na nuca Que é essa merda Uma chapada Chapada Na nuca Até engol Até engol Luvas Passas Ainda fui À despensa Eu disse Oh boy Toma lá Pistachos E sobremesa Queres docinhos? Queres docinhos? Disse-lhe Olha o senhor Para ti Eu disse Queres docinhos? Não há docinhos Para os suecos Tens aqui Olha Diga lá Seu difícil Queres sobremesa? Anda cá Chupar Que não tens Mais nada E vai lá Outra vez Para a suécia Olha Para o pote Aqui o pariu Que eu não estou Para aturá-lo Essa é a mão É para o senhor Limpinho Por acaso Vou-te dizer uma coisa Ao fim Quero ficar Aqui com a popota Isto faz-me jeito Quando eu for no trance E eles serem Popó E eu Popó Tem aqui o pariu Ora bem Meus amigos Estamos na reta Da meta Olá Orindinha Vem à janela Olá Orindinha Vem à janela Que é o meu amor Ai, ai, ai Que vai Parece musical isto Do Filipe lá Féria Não, não dava Se fosse o Filipe lá A feira Este cenário todo Estava até a meio da sala E só cabia meia dúzia de pessoas Ele é Esse cenário que nunca mais acaba Ora bem Eu só vos queria dizer uma coisa Mas só uma Só uma O que é que vocês saiam daqui Com Três certezas na vida Só há três certezas A morte Os impostos E que todos os anos Existe o Pisso em Pé Especial de Natal No Teatro Estava Bandeira Ai, nada E vocês Todas as fotos Que vocês tiraram E ao publicarem Nas vossas redes sociais Ponham Hashtag Pisso em Pé Ok? Mas acho que há quatro certezas Ainda existe uma quarta Qual é? É que vem o Ricardo também Não é Ricardo? Ah, caralho Ele ficou fado Esta meta Estás sempre cá Não estás? É certinho Ah, e temos que agradecer ao pessoal E pá, eu sei Nós sabemos que Este ano foi realmente Uma pisada do carácter A malta ter que estar a fazer testes Para vir aqui E nós sabemos o tempo Que a malta perde E estar a sair de casa E fazer os testes E pá, e muito obrigado Ao fundo do coração É verdade Em nome de nós os quatro Muito obrigado A culpa não é nossa Mas É verdade É o que é Muito obrigado O que ele acaba de dizer É verdade Podem ter a certeza Que Temos muito respeito Por este público Porque Vir aqui Em altura de pandemia Ser sujeito a testes Meter a máscara Pagar bilhete Alguns pagar estacionamento Que isto não é fácil Comprar testes falsos Dá tudo muito trabalho É verdade Muito trabalho É que até para arranjar testes falsos Dá trabalho essa merda É Portanto, meus amigos Respect Muito obrigado 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 Mesmo no fundo do coração Olha Ora bem Queres agradecer As pessoas É aquilo que estávamos a falar O público todo Todos os andares Todos aqui A plateia Tudo Gente linda Gente espetacular Fizeram um esforço enorme E acima de tudo Estão abençoados Pelo Padre Guilherme Que também veio cá hoje Padre Guilherme Abençoou-vos todos Mas querias agradecer À sua Já está Agora és tu Agora Queres agradecer Ah, eu Já agradeci a malta Só quero fazer um agradecimento especial À minha prima Que está sentada lá atrás Porque ela abriu Uma relota de churros E é a única Que me aplauda com fartura Muito obrigado Prima Um beijinho Tu burro Olha Eu quero avisar Pronto Este ano Não há aquela coisa Dos autógrafos E por um lado É mau Porque a gente gosta De estar ao vosso lado A tirar fotos E autógrafos Por outro lado É bom Porque no ano passado Tivemos três horas No final do espetáculo Por causa dos autógrafos Mesmo assim Não apareceu ninguém Está tudo Pronto, meus amigos Então, antes de vir embora Eu queria só Para a gente despedir Vamos só cantar a musiquinha Para ir embora A música do cu Só que agora sem cu Ah, e vocês vão-me ajudar A fazer o poem inicial DJ-son na caixa Ah, eu faço Tradução em francês Vai, faz Eu falo em francês Vai, faz Ouçam bem com atenção Regardei-lhe a casa A natação E que ninguém me leva mal Vou falar com o coração Aquilo que eu acho do Natal Aquilo que eu acho do Natal Aquilo que eu acho do Natal Ai, é tão lindo o passe e amor Oh, c'est tão joli Nasceu Cristo salvador A nascer la crise de la salvador Canto eu e cantas tu Eu canto, tu chanto Espetem-me com o Natal Espetem-me com o Natal Vem no meio do reino do olho Espetem-lhe a ver Aquilo croissant Das bordas Das bordas Das beices Das beices Dos entrefolhos do olho Do co-o-o-o-o-o-o-o! Mas quando chegou o Natal, é tudo uma hipocrisia E é tão lindo, paz e amor Nasceu Cristo, salva-do-ere Canto eu e tu, espetem como o Natal no cu Vias políticos e banqueiros, um ao outro é vigarista Mas se forem apanhados, quem se foda é o motorista E isto não é de agora, já vi muito disto aqui Lembram-se da casa pia, quem se foda é o bebê E é tão lindo, paz e amor Nasceu Cristo, salva-do-ere Canto eu e tu, espetem como o Natal no cu Oh baby, parem já com esta merda Já nem quero cantar mais Quanto mais conheço gente, mais gosto dos animais E é tão lindo, paz e amor Nasceu Cristo, salva-do-ere Canto eu e tu, espetem como o Natal no cu Espetem como o Natal Mais uma vez, agora para partir tudo Espetem como o Natal Não ouvi nada, não ouvi, não ouvi bem Espetem como o Natal Não ouço, quem mais alto é a última Espetem como o Natal Obrigado, salva-deira Obrigado Obrigado, pessoal Uma salva-de-palmas para João Siaba Obrigado Hugo Sota Miguel Sete Destaques E Fernando Rocha Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Come on to all of us Agora vamos só fazer uma despedida Jorginho Sobe aqui Uma salva-palmas para o Jorginho JORGINHO! 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 A-MAN-U! A-MAN! Vamos para a frente! Vamos do hall e depois três palmas a dizer P- SEM-PÉ! Mas temos que ouvir esta merda em Marrocos... Ooooooh... PIN-SEM-PÉ! OBRIGADO! Obrigado.